Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um carro foi encontrado incendiado na manhã desta terça-feira em Cruzilhada do Sul. Dois corpos carbonizados estavam dentro do veículo. A Polícia Civil e a Brigada Militar investigam as circunstâncias em que o carro incendiou sobre a ponte na localidade de Passo Novo, interior do município. O novo edital do programa Mais Médicos está publicado hoje no Diário Oficial da União, seção 3, página 134. A publicação ocorre no dia seguinte ao anúncio do Ministério da Justiça de que serão ofertados mais de 8 mil vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 áreas indígenas antes ocupadas por médicos cubanos. A relação de todos os locais para os quais serão destinadas as vagas está no edital. E começa hoje o pagamento do quinto lote do abono salarial PIS-PASEP de 2018-2019, ano base 2017. O lote inclui os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro e os servidores públicos com final de inscrição 4. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagotv.com